Pessoal, vocês estão vendo aí uma área de escape, essa aí na Serra do Mar de Guaratuba, Paraná. É um dispositivo bem interessante, tem a função de desacelerar e retirar da via principal os veículos desgovernados, que é comum os veículos pesados aí perderem o freio nas descidas da serra e causarem vários graves acidentes. E esse dispositivo vem salvando muitas vidas, basicamente existe uma caixa de retenção com o material para desacelerar o veículo, geralmente é a Sinazita, que nada mais é que uma argila expandida entre 15 a 19 milímetros. O comprimento da caixa, essa caixa de retenção é calculada de acordo com a velocidade de entrada do veículo, inclinação dessa área de escape e o coeficiente de desaceleração deste material. Também tem uma profundidade que é calculada, é escalonada, no começo tem que colocar um material de base com maior resistência, por causa do primeiro impacto ali do veículo. No final existem atenuadores, vocês estão vendo, atenuadores de impacto, que nada mais são do que tonéis preenchidos com areia ou qualquer material aí. Tem também um pórtico rolante para facilitar a retirada do veículo, pode ter ou não ter esse pórtico muitas vezes, enfim, uma série de detalhes que eu até estou sabendo bastante aí, porque estou fazendo um projeto exatamente de uma área de escape aí para uma serra também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto